Fala, galera! Beleza? Aqui o que eu ia falar. É o Gabriel. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, é o seguinte. Seguinte, galera. Hoje eu vou jogar modo fofoca, porque eu acho que aqui no canal, o que eu lembro, eu postei um vídeo de intermediário, né? Assim. É, sim, sim, lembro. Foi ontem. E aí, eu postei, né? Foi desse aqui, né? Só que hoje eu quero jogar fofoca, que é mais legal que eu consigo conversar com os jogadores que estão próximos a mim no mapa, tá bom? Então, vamos jogar esse aqui. Já deixa o seu like. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal, ativa a notificação, comenta alguma coisa, sugestão. E aí, eu postei, né? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto